Para a Monte Plus, vale a pena? É isso que eu vou te responder nesse vídeo. Prazer, meu nome é Ricardo, vou te responder hoje várias dúvidas sobre essa plataforma que traz filmes, séries, desenhos pra você e sua família assistir. Vou te contar os pontos positivos, negativos, quais filmes e séries que tem no catálogo, qual que é o valor, tem como você assistir grátis? Sim, galera, tem uma opção pra você conseguir grátis, então vou te explicar tudo, pode ficar tranquilo, galera, mas antes de qualquer coisa, sende no like, compartilhe esse vídeo pra me apoiar. Vocês estão entrando no canal, mas não estão se inscrevendo, então se inscreva no canal pra me apoiar e compartilhe o vídeo. Galera, vou deixar o link do Paramonte aí embaixo nos comentários, primeira coisa, eu abri aqui o site pra vocês e vamos começar a observar esse site aqui oficial. Muito conteúdo original e exclusivo, já começam a falar que vai ter muito conteúdo exclusivo. Aqui a gente roda a barrinha pra baixo, né, 1883, nunca vi esse filme, parece muito bom. Salt Park parece, né, galera, uma versão aqui. Discovery, muitas séries, muito conteúdo. Você roda um pouco pra baixo aqui, tem alguns filmes, né, pra você conferir. Tem muito filme novo aqui, Bob Esponja, tem muito conteúdo, Missão Impossível. Então, pra quem gosta desse tipo de conteúdo, cara, aqui tá repleto, vale muito a pena. Infelizmente, na plataforma, não tem como você ver mais conteúdos que tem. Porém, eu entrei um site aqui alternativo muito bom, e nesse site eles mostram vários filmes e séries que estão no catálogo. Uma Voz Contra o Poder, né, a gente vê que muito bom. A gente vê outros filmes aqui aparecendo. Se você quiser dar pausa pra você ler, pode fazer. Amor A3, a gente vê também Missão Impossível, tem a coleção basicamente toda de Missão Impossível. Guerra dos Mundos, a gente vê aqui Guerra Mundial Z, um dos melhores filmes. O melhor filme de zumbi, na verdade, que eu já vi. Muito bom. Zumbilandia Saga, um filme de zumbi com terror. Muito legal. Jumante, Namorados pra Sempre. A gente vê aqui muito filme, ponto de combate, entre armas, a saga Crepúsculo. Então, pra você que ama Crepúsculo, cara, quer rever a série, tá completinha pra você aqui. Então, vocês veem que só tem filme. Muita série, boa. Tô na parte filme ainda, nem cheguei na série. Entendeu, galera? Olha, vou rodar um pouquinho mais pra baixo pra vocês verem. Vou falar mais as mais populares. Star Trek, pra você que ama essa franquia, né, com que abre o dedinho assim, galera, eu não sei, eu não consigo abrir. Tem gente que faz, eu acho que é assim, né, entendeu? Star Trek vai ter Homem-Aranha, De Volta ao Lar, Homem-Aranha Novo, ok, galera? Vários Star Trek aqui. Tem a coleção completa aqui de Jornada das Estrelas, Star Trek, né, quem gosta, né? E tem o extraterrestre, muito clássico, né? Muito top. E muito mais, galera. Isso aqui é só alguns títulos que eu achei, né? Então, basicamente, tem muito filme, série, tem muito conteúdo lá, cara. Muito conteúdo original. Então, pra você que tá querendo, tipo, fazer novos horizontes, respirar um ar novo, tá enjoado de Netflix, aqui é o lugar certo. Porque, galera, tem muito conteúdo diferente. A gente vai ver que o Netflix é bom, tem muito conteúdo, tem. Mas eu tô enjoado. Já tem dois anos, três anos que eu tenho assinatura. Já, basicamente, assisti tudo que eu queria assistir. Tem conteúdo lá que eu não assisti? Tem, mas é conteúdo que eu não quero ver. Aqui são novos ares. Então, vale a pena nesse quesito. Pontos negativos, né? No site aqui, poderia ter um catálogo mais aberto pros novos assinantes conseguirem visualizar todos os filmes e séries disponíveis. Porém, são as mais populares. Estão aqui as melhores. As séries originais, filmes originais. Estão todos aqui. Então, realmente, vale a pena. O que me chamou a atenção, que eu gostei muito, foi o preço. Galera, vou abrir pra vocês aqui, ó. Tem uma promoção muito boa que você consegue sete dias grátis. Então, galera, basicamente, se você quiser fazer um teste de sete dias pra ver se é isso que você quer, ou você é espertinho, espertinha, você quer assistir ali, tipo, sete dias, depois você cancela, só pra você sentir um pouquinho dessa plataforma, tem um teste de sete dias. Eu vou deixar o link aí embaixo, né, de você fazer a assinatura. Você faz a assinatura, fica sete dias e cancela. Se você gostar do plano, você continua, fica R$19,90. É caro ou barato? Cabe você decidir. Você vai ter que assinar, entrar e ver os filmes e séries que tem ali. Minha opinião, eu acho o preço muito acessível, que você vai comparar com a Netflix, um exemplo. Que eu tô enjoado. Então, eu acho o preço muito melhor. A Netflix tá muito cara, se a gente for comparar. Porém, galera, eu acho assim, se você nunca assinou nenhum, a Netflix pra você iniciar é bom mesmo. Porque ela é primeirinha, tudo ali, tudo. Mas assim, se você já enjoou dela, eu acho que a Paramount é a solução certa. Porém, tem um problema, né, que eu acho ruim ou bom. Você vai ter que fazer a assinatura do Amazon Prime pra ter o Paramount. Porque a Paramount, basicamente, não funciona em quase nenhum dispositivo de televisão. Sabe? É muito ruim pra você assistir a Paramount fora da televisão. Porém, Amazon tem jeito. Então, você vai ter que fazer a assinatura do Amazon pra ter a Paramount. Então, você vai gastar um total, galera, aqui, basicamente, de menos de 30 reais. 29, mais ou menos, reais. Uma coisa assim que você vai gastar. Porque a assinatura do Amazon Prime é 9,90 por mês. Porém, a grande vantagem que você vai ter todos os filmes do Amazon, né, Prime, muito filme, animes, séries, muita coisa boa. E você vai ter o dobro agora com Paramount, né. Porque muita série que tá na Paramount, a grande maioria não está no Netflix, né, não está em outra plataforma. Você vai ter duas em uma. Então, isso vale muito a pena, cara. Na minha opinião, Paramount e o Prime vindo juntos vai ser muito legal você vai pagar menos de 30 reais. Então, vale a pena. E aqui embaixo, nesse link, você vai ganhar 30 dias de Amazon Prime grátis. Então, se você quiser também, você vai ganhar 30 dias. Você vai ter uma economia além disso. Então, nesse período, você pode fazer o teste de 30 dias da Amazon grátis e 7 dias da Paramount. Você assina os dois. Assiste primeiro o Paramount, 7 dias. Você não gostou? Cancela. Fica só com o Amazon. Você vai ficar aí mais ou menos mais 3 semanas. Você continua assistindo o Amazon gratuito. Não gostou ou não quer gastar dinheiro? Cancela. E com isso, você não vai gastar nenhum real e vai usufruir uma semana de um e 3 semanas ou um mês do outro. Sem gastar nada. Você gostou dos dois? Continua. Não gostou de um? Cancela e continua com o outro. Basicamente, é isso que eu tenho pra falar pra você. Lembrando, você precisa do Amazon Prime pra ter o Paramount. Então, se você cancelar o Amazon, fica complicado. Basicamente, é isso, galera. Minha opinião, eu gostei desse serviço de assinatura. Tem muito filme, série. Vou assinar agora. Eu achei essa promoção e decidi compartilhar com vocês, cara. Eu achei ela muito boa. Porque eu vou ter 7 dias de desconto, mais 30 do Amazon. Já é um desconto. E o preço é muito mais barato que outras plataformas, como a Netflix, a Globo. Outras plataformas aí que não tem metade desses conteúdos aqui exclusivos. Só a Saga Crepúsculo e Missão Impossível já vale esse pacote, né, galera? Muito bom. Não se esqueça de sentar o dedo lá e compartilhar esse vídeo que eu vou trazer mais conteúdos pra você. E diz aí embaixo nos comentários. Você já assinou a Paramount? Gostou? Não gostou? Qual que é os pontos positivos e negativos, segundo sua opinião, pra gente se autoajudar? E quais os melhores filmes pra gente assistir? Diz aí embaixo nos comentários. Até a próxima o quê? Valeu! Isso não é mais uma plataforma de streaming. Isso é conteúdo premium pra quem quer o melhor. Isso é beijos de Hollywood. Beijos apaixonados. E beijos fatais. Isso é perseguição de motocicleta. Perseguição de carros. Perseguição de fugitivo. Grandes explosões. E tramas alucinantes. Isso é pra maratonar.